Gente, sabe aquele monte de santinho de candidato que todo ano de eleição só servem para deixar a cidade mais suja? Pois é, mas nas mãos de estudantes de uma escola de Vila Velha, tudo vai mudar. É que eles estão reciclando os papéis e vão dar a eles um destino muito importante. Os vídeos mostram os alunos recolhendo vários santinhos nas ruas. As cenas são comuns em dia de eleição e se tornam um exemplo de cuidado com o meio ambiente. E ao invés de irem para o lixo, os papéis estão nas salas de aula. Essa turminha do segundo ano ficou atenta na hora de aprender como é feita a reciclagem. Papéis picados e depois são batidos no liquidificador com água. A professora usa a tela para filtrar e após 48 horas, o material vira um novo papel. Deixar até 48 horas secando. A gente colocou esse jornal aqui para ajudar o processo, para sugar um pouco dessa água que está nesse papel. Muito legal, porque a gente pode deixar a rua mais limpa e reutilizando os papéis que as pessoas jogam no chão. Reaproveitar. É importante eles terem consciência disso, desse cuidado que nós devemos ter com a nossa cidade. E a aula vai além da importância em cuidar do meio ambiente. Com os papéis recicláveis, os alunos vão escrever cartinhas para mulheres com câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa e muitas pacientes precisam de apoio emocional. Palavras de amor e para fortalecer quem está tratando a doença. Seja forte, você vai superar. Fran, com amor, vitória. Mais de 100 cartinhas serão entregues a pacientes que foram diagnosticadas com câncer de mama. Muitas receberão em casa e outras pessoalmente. A escola particular fica no bairro Ibis, em Vila Velha. As pacientes são assistidas pelo grupo de apoio à pessoa com câncer de vitória. O diretor do Colégio Adventista disse que esse ano o diferencial é unir a mensagem a um produto reciclável. Um aprendizado em dobro para essa turminha. Essa ação tem um primeiro início no dia das eleições. Nós levamos alunos do sétimo ano para recolher os papéis de campanha política que foram jogados ali no chão. E um segundo momento na sala de aula com os alunos menores, produzindo papel reciclado. E agora uma terceira ação, que é realmente confeccionando cartinhas que serão levadas a pessoas com tratamento com câncer. Nada melhor do que crianças, porque elas são puras, né? Elas conseguem transmitir para a gente verdadeiramente o amor. A Alícia resume bem o sentimento desses pequenos, que representam um futuro com mais amor e esperança na cura. Que ela sinta em frente, que Deus fique com ela e que ela melhore para seguir a vida dela. É isso aí, viu, Alícia? Um beijo para você e para todas as crianças. Uma ótima iniciativa da escola, viu? E durante todo o mês de outubro, a escola vai realizar outras atividades também em prol da campanha Outubro Rosa. Um beijo para você e para todas as crianças. Um beijo para você e para todas as crianças.